Olá ARMYs, tudo bem? O Jin do BTS ficou em primeiro lugar no ranking semanal da votação da categoria individual K-pop, mostrando claramente a influência incomparável de um superstar de classe mundial e sua presença incomparável como um artista solo popular. O Jin recebeu 5 milhões de corações na votação do My Pikmi K-pop individual na segunda semana de junho, 10 a 16 de junho. Ficando em primeiro lugar no ranking semanal com um número esmagador de votos. Como resultado, o Jin ficou em primeiro lugar no ranking semanal por 16 semanas consecutivas, da quinta semana de fevereiro à segunda semana de junho, provando mais uma vez o seu forte poder de fandom e popularidade global. O Jin, que está ocupando o primeiro lugar no ranking semanal, anteriormente varreu o ranking mensal de One Peak K-pop individual categoria em maio, ficando em primeiro lugar no ranking mensal por 5 meses consecutivos, de janeiro a maio deste ano. Além disso, na categoria K-pop solo de One Peak Chart, ficou em primeiro lugar no gráfico mensal de abril e em primeiro lugar no gráfico mensal de maio, ficando em primeiro lugar por dois meses consecutivos. O Jin foi classificado em primeiro lugar na estrela representativa do amor de animais de estimação, realizada por meio de votação temática no My Peak na primeira votação de 2024. Em primeiro lugar, estrelas com as quais quero ver as flores de cerejeira e cabelo preto. Ele ficou em primeiro lugar no Idol. Recentemente, a primeira recompensa de financiamento para a celebração da alta do Jin foi alcançada e os painéis eletrônicos do ônibus de turismo de Gangnam foi transmitido em 12 de junho, o dia em que o Jin recebeu alta, aumentando a alegria da celebração. O Jin, que provou sua influência de classe mundial mesmo durante o serviço militar, percebeu sua popularidade global ao ficar em primeiro lugar na reputação da marca individual do grupo masculino em junho. Assim que foi dispensado do serviço militar, uma série de atores americanos demonstraram interesse e carinho por Jungkook, provando que ele é uma celebridade entre as celebridades e, ao mesmo tempo, mostrando sua presença como um popular artista pop global. Recentemente, a atriz e cantora americana Beth Buckley chamou a atenção dos fãs ao postar um vídeo do Jungkook por meio do seu story no Instagram. O vídeo mostra o Jungkook fazendo uma performance pessoal na água para Save Me no Melo Music Awards MMA de 2019. Anteriormente, ela enviou um vídeo do Jungkook fazendo uma cobertura da dança Reynism de Reyn em seu story no Instagram, dando um vislumbre do seu fandom apaixonado. Beth Berkley ganhou o prêmio Tony de Melhor Atriz em 1983 e tem atuado como atriz de cinema aparecendo em muitos sucessos de bilheteria como 23 Identidade e Happening. Anteriormente, o ator americano O'Shea Jackson disse nas redes sociais que demonstrou grande interesse e carinho ao dizer Jungkook que, cara, tem alguns bunjes discretos, só agora estou descobrindo sobre ele. Além disso, o Houston Duke, famoso por seu papel como Baku no filme de Hollywood Panther, postou um vídeo dele cantarolando o single Solo Seven através do Heels no Instagram, mostrando sua personalidade única e demonstrando carinho. Junto com isso, a atriz de Hollywood, Zendaya, que apareceu em Homem-Aranha, também cantou a letra de Seven do Jungkook. Na segunda, terça, quarta, domingo, sexta, sábado, sete dias por semana. Por sete dias. Editou o vídeo do Luke que usou no Instagram, mostrando sua inteligência e carinho. Além disso, no ano passado, o rapper e cantor e compositor americano Jake Miller também postou no SNS, quero que o Jungkook participe de uma de minhas novas músicas, mas não sei como contatá-lo. Quero que o Jungkook participe da minha nova música, escreveu ele, enviando um pedido de amor para um remix e apresentação para o Jungkook e pedindo ansiosamente uma maneira de contatá-lo. O Jungkook ficou em primeiro lugar na lista de 2024 da Billboard K-Pop Artista 100, anunciada pela Billboard e Billboard Pop Star 2023. E teve a honra de ganhar o Top Global Categoria de K-Pop Song 2023 na Billboard Music Awards BBMA com Seven. Além disso, ele é o primeiro e único artista asiático a vencer a categoria Artista Masculino do Ano no People's Choice 2024, uma importante cerimônia de premiação da música pop americana. Ganhou história e ganhou o Artista K-Pop do Ano e Melhor Música com seu single Solo Seven em 2024. Ele ganhou dois prêmios na categoria Melhor Vídeo Musical, o que lhe valeu a honra de ganhar o maior número de prêmios para um artista solo asiático da história. Além disso, ele foi o único cantor coreano a ser incluído na lista dos 100 maiores cantores de todos os tempos da Rolling Stone, uma importante revista americana de cultura pop. A canção de fã composta recentemente por Jungkook, Never Let Go, entrou na parada de single principal Hot 100 pela primeira vez, na posição 97 na última parada, em 22 de junho. Anunciada pela Billboard, um meio de comunicação musical americano, ele quebrou o recorde de ter o maior número de músicas inseridas por um artista solo asiático nas paradas.